No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre alimentação e aquelas metas que a gente costuma traçar no início de cada ano, né? Para muitos, entre as resoluções de ano novo, estão novos hábitos de vida. Uma alimentação saudável, mais equilibrada e a prática de atividades físicas. Tudo para conseguir perder aqueles quilinhos que tanto incomodam. Sobre o assunto, a entrevistada de hoje é a nutricionista Maísa Lângaro. Boa noite, Maísa. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Maísa, para a gente começar então, né? A gente tem falado de metas, de um novo ano. Para começar esse ano com metas e atitudes, começar esse ano com metas e atitudes é louvável. Mas para dar aquele start, o pontapé inicial, tirar essas metas do papel, né? Como que a gente faz para iniciar tudo isso? Então, o meu conselho é que para tirar essas metas do papel, né? Para dar esse start, é começar aos poucos mesmo. Até porque esses hábitos que a gente adquiriu ao longo, a gente adquiriu ao longo da vida, né? A gente levou anos para adquirir esses maus hábitos, muitas vezes, enfim, maus hábitos alimentares. Então, não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar tudo logo de cara. Então, o meu conselho é que comece aos poucos, gradativamente. Então, comece, por exemplo, melhorando a ingestão da água, né? Seria o primeiro passo. Por quê? A água, a ingestão adequada da água é a base de tudo. Então, seja qual seja o objetivo for, né? Seja emagrecimento, seja ganho de massa muscular, seja até mesmo melhorar a saúde. Tudo precisa de uma boa ingestão de água. O segundo passo, comece focando mais, assim, quais alimentos você pode incluir na sua alimentação hoje, né? Então, às vezes, a gente foca muito qual alimento tem que excluir, qual alimento tem que evitar. E o negócio é prestar atenção em quais alimentos. Então, geralmente, as pessoas pecam no consumo de frutos, de verduras, legumes. Então, são alimentos que ajudam a ter ali uma saúde melhor, a ter uma qualidade de vida melhor, consequentemente, né? Então, foca em melhorar, claro, isso são só alguns exemplos, né? Foca em melhorar gradativamente esses hábitos, que assim você não vai se perder ao longo do caminho. Às vezes, a pessoa quer mudar tudo logo de cara e acaba se perdendo e não dá conta de tudo e joga tudo para o alto, né? Então, começa aos poucos, mas começa. Não espera as condições perfeitas para começar. Tá certo. É importante nós falarmos aqui que a procura por um nutricionista é fundamental. Hoje em dia, a gente vê muitas sugestões e até aquelas dietas prontas na internet. Mas as pessoas precisam entender, né, Maísa, que não existe uma fórmula milagrosa. É preciso um acompanhamento profissional para ajudar todo esse percurso, né? Como você disse, não é do dia para a noite. São hábitos que a gente precisa adquirir. Isso, exatamente. E como você falou, tem várias, eu sempre falo, né? Tem várias dietas na internet, menos a sua. Por quê? Porque cada organismo é único, cada pessoa é diferente. Então, a dieta da sua amiga, a dieta da vizinha, ela não foi feita para você. Para a sua amiga pode dar certo, mas para você, provavelmente não. Então, é importantíssimo ter um acompanhamento profissional. E quando trata-se de dieta, por lei, o único profissional apto a prescrever dietas é o nutricionista. Então, o nutricionista, ele vai ali, através da consulta, né? A gente faz a anamnese nutricional, onde a gente vai colher várias informações. Não é simplesmente só pôr alguns alimentos ali no plano alimentar e pronto, não. A gente colhe várias informações e depois disso, a partir disso, nós montaremos o plano alimentar de acordo com a rotina do paciente, de acordo com os hábitos, enfim, tudo respeitando a individualidade de cada um. Por isso que a sua dieta não está na internet. Cuidar da alimentação é muito importante, mas a prática de exercícios físicos, de atividades físicas, também faz a diferença para quem deseja perder peso e para quem busca mais qualidade de vida, né, Maísa? Não é só fechar a boca, é preciso também se exercitar. O corpo precisa disso, né? Precisa, exatamente. O nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. Então, a gente precisa de movimento, a gente precisa sempre estar, buscar um exercício que você goste de praticar, né? Não tem um que seja o ideal, né? É fazer algo que você goste mesmo, né? O importante é se mexer. O exercício, ele traz inúmeros benefícios, né? Em relação ao emagrecimento, claro que a primeira coisa é ajustar a dieta, né? Ajustar a alimentação, porque só o exercício sozinho, ele não vai emagrecer. Ele deve estar associado à alimentação saudável, mas o exercício, ele vai ali otimizar essa perda de peso, né? E potencializar essa perda de peso. Então, e além disso, né? Os outros inúmeros benefícios que são a melhora da disposição, a melhora da composição corporal. Então, por exemplo, pessoas que praticam principalmente exercícios de força, que a gente fala, né? Musculação, crossfit, vai estar ali aumentando a massa muscular e mais massa muscular no corpo, vai estar protegendo a saúde dos ossos, das articulações. O exercício também, ele vai estar ajudando a questão do sono, né? E você ter um sono mais reparador. A questão também da ansiedade, hoje em dia, né? Com essa correria, é uma das queixas que eu mais ouço no consultório, é a ansiedade. Claro que juntamente com o trabalho do psicólogo, terapia, né? Mas o exercício, ele vai estar ali fazendo parte do tratamento. Então, assim, são inúmeros benefícios, que na verdade, se eu fosse falar todos os benefícios, né? De uma alimentação saudável, juntamente com o exercício. Ah, e é assunto aí até amanhã, né? Pra gente encerrar a nossa entrevista, Maísa, nós temos 12 meses aí pela frente, né? Esse restante de janeiro e mais 11 meses inteiros. Um ano cheio de novas oportunidades pra fazer diferente. Então, quem está nos assistindo, tem um recadinho da Nutri pra esse 2023 com o pé direito? Ah, tem. Então, o meu recado pra você que está me assistindo, é que neste ano de 2023, você foque mais em cuidar de você, em cuidar da sua saúde. Eu sempre falo que todos os cuidados que a gente tem com a nossa saúde, com o nosso corpo, não são gastos e sim um investimento. Por quê? Porque a gente depende de ter uma saúde pra tudo, né? Todos os... Quando a gente está saudável, tem bastante saúde, todos os outros âmbitos da nossa vida, as outras áreas da nossa vida, consequentemente, vão bem também, né? A gente precisa ter saúde pra trabalhar, pra render melhor no trabalho, a gente precisa ter saúde pra cuidar da nossa família, pra cuidar dos nossos filhos, dos nossos brincados netos, por exemplo. Então, é importantíssimo a gente cuidar de nós mesmos. E ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai fazer isso pela gente, né? É uma coisa que só nós podemos fazer por nós mesmos. Então, coloque como uma prioridade, que nem eu falei, começa de onde você está, não espere as condições perfeitas pra começar, porque senão, provavelmente, isso vai chegar no final deste ano e não vai ter dado este pontapé inicial. Então, começa mudando aos poucos e invista mais na sua saúde. Tá certo. Vamos investir em nós mesmos, né? Começar no 2023 com o pé direito e cuidando da saúde. A entrevistada de hoje foi a nutricionista Maísa Lângaro. Maísa, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença, pelos esclarecimentos e fica o convite pra vir outras vezes também. Ai, obrigada, Carol. Com certeza virei sim. Obrigada.